Aí o pessoal me pede como fazer o SF, vou mostrar pra vocês como é que eu faço o SF Não precisa amarrar na boca, não precisa prender em lugar nenhum Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas vamos lá Aqui tá a linha da carretilha, aqui tá o flúor Deixa aí uns 20 cm da linha da carretilha pra fora Passa aqui ó, segura no dedo E vaso trançado, pra cima, a linha que vem da carretilha, pra baixo Pra cima, e vai apertando, pra baixo, por cima Pra baixo, por cima Pra baixo, vai fazendo isso aí Vou fazer umas 15 vezes de cada lado, 10 vezes de cada lado, por aí Pra baixo, pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Ó, apertado Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Ó, tá vendo? Tá vendo a formação ali do laço? Uma apertadinha, estica Mais umas duas Uma Duas Beleza Feito isso Segura aqui ó, a ponta E a linha da carretilha Faz um laço Com a outra E aí passa por dentro aqui ó Uma Duas Duas Três Quatro Cinco Fez as cinco Segura aqui de novo E volta as cinco voltas Bateu? Ah não Uma Duas Três Quatro Cinco Agora é só ajustar o nó Aperta um pouquinho aqui Molha E aí vem ajustando Primeiro aperta tudo junto Máximo que eu conseguir Beleza Agora aperta só o líder Só o multi Vai apertando e ajustando Ajustou Dá uns golpes Que aí ele senta bem o nó Beleza Tá aí ó Agora Pega aqui Pega aqui a tesoura Vai cortar a linha errada né Tá aqui ó A linha Que sobrou do multi Deixa uns Cinco milímetros Aí aqui ó Faz um corte no multi No líder Eu gosto de deixar Uns dois milímetros Aí com um isqueiro Cuidado com a chama Vem bem no pezinho da chama aqui ó E Dá uma queimada no nó E se possível também No líder Mas tem que ter muito cuidado Pra não queimar o multi Aí ó Pronto Tá aí ó Esse é o SF Sem amarrar na boca Sem prender em lugar nenhum Tá feito Não solto de jeito nenhum Valeu Tchau Tchau Tchau